Música Estamos de volta com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre o programa Bolsa Família. Roberto Pojo, Coordenador-Geral de Revisão de Benefícios do Bolsa Família e Fernanda de Paula, que é assessora do Cadastro Único, continuam conosco no estúdio para responder as perguntas enviadas por você. Bom, então vamos lá, mais uma rodada de perguntas. A gente começa com a Fernanda. Fernanda, Renato Pessoa, de Bacabal, no Maranhão, pergunta. Sabemos que o novo sistema está melhorando o envio de informações do Bolsa Família e, ao mesmo tempo, temos vários problemas. Por exemplo, cadastrar novos entrevistadores, processo de transferências e benefícios que são cancelados por erro do sistema. Ele quer saber o seguinte, quando que se vai resolver esses problemas? Bom, todo processo de mudança, ele traz mesmo uma instabilidade, né? E era uma mudança necessária. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai precisar de compreensão e de paciência, porque nós temos que nos adequar a essa nova forma de cadastramento, a esse novo sistema de cadastramento. Todos os dias, nós temos relatos de municípios que vêm tendo dificuldade com o novo sistema de cadastramento e nós temos, inclusive, um grupo de trabalho que está em contato diário com a Caixa Econômica para a resolução desses problemas. Então, por exemplo, a transferência de um município para o outro, que já foi uma questão abordada aqui pela Letícia, de fato, ela acabou trazendo prejuízo às famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, até que nós não consigamos fazer com que a ferramenta esteja em perfeito funcionamento, que não tenha nenhum tipo de inconsistência ou nenhum tipo de implicação negativa para a gestão municipal, até lá nós temos buscado alternativas para que famílias não sejam prejudicadas. Mas eu acho bom destacar aqui que nós estamos acompanhando essas questões, a gente não tem ainda uma data definida de quando esses problemas, eles desaparecerão, mas todos os dias nós temos nos esforçado para que essas dificuldades, elas sejam cada vez menos incidentes. Roberto, a Germana Sampaio, de Cascavel, pergunta. As famílias que fizeram transferência e foram prejudicadas pelo erro no sistema online da Caixa, receberam os atrasados? Sim. Toda vez que identificamos um erro operacional no sistema que leva ao cancelamento do benefício, é feita uma reversão desse cancelamento com a geração das parcelas que foram canceladas indevidamente. A família não tem prejuízo, ela recebe as parcelas que foram indevidamente canceladas. Fernanda, Helmut de Paranhos, Mato Grosso do Sul, pergunta. Ele já adianta que é de uma região de fronteira e tem famílias que têm endereço falso, pois na verdade elas estão morando no Paraguai. Aí ele quer saber o que se faz em relação a isso. Bom, o mesmo tratamento que nós damos para famílias que omitem informação, pode ser dado também para essas famílias, porque na verdade elas estão omitindo uma informação que é o endereço. E na verdade o cadastramento dessas famílias não é nem uma obrigação do município, porque o município deve cadastrar somente aquelas famílias que de fato residem no município. Nesse caso dos municípios que estão na fronteira, é muito recorrente essa questão de famílias que moram no outro país, tentem se cadastrar para que possam vir a ser beneficiários de programas brasileiros. Mas a orientação é de que, uma vez que o gestor municipal tenha certeza de que é uma família que de fato não reside no seu município, ele não tem obrigação de cadastrá-la e nem de manter o cadastro dessa família na base municipal dele. Então, quando ele tem certeza dessa informação, ele pode realizar a exclusão do cadastro dessa família, mas é importante fazer um parecer destacando essa situação que ele vai anexar junto ao formulário que foi utilizado para o cadastro dessa família, se essa família tiver sido cadastrada de fato, e guardar isso para que ele tenha o respaldo da ação que ele tomou. Tem aí uma segunda questão que ele também tem dúvidas. O Ministério disponibilizou a folha resumo. Gostaria de saber a respeito do preenchimento para atualização cadastral? Ele quer saber o seguinte, se tendo a folha resumo, ele preenche só a folha resumo e não preenche os formulários? Bom, a folha resumo, ela foi uma solicitação de alguns municípios que têm dificuldades em armazenar os documentos, que não tem local ou que o local não é apropriado para armazenar esses formulários durante o período de cinco anos. E acaba que o formulário, mesmo sendo pequeno, ele ocupa espaço. Então, essa folha resumo foi uma alternativa que a gente buscou para que esses municípios que têm esse tipo de problema possam guardar o registro de uma família que ele cadastrou. Então, a regra geral é que, de fato, seja utilizado o formulário de cadastramento para a entrevista dessa família. Agora, o município, ele também pode fazer o cadastro dessa família, que pode até ser feito diretamente também na ferramenta. É uma possibilidade que existe, apesar de não ser a mais recomendada. E aí, essa folha resumo, ele preenche de acordo com os dados que foram registrados para aquela família. E ele pode guardar apenas a folha resumo. Ele não precisa guardar o formulário utilizado para o cadastro daquela família. E nem precisa imprimir o cadastro da família que ele registrou no sistema de cadastro único. Basta a folha resumo. Roberto, a pergunta vem de Marabá Paulista. Não há identificação. Gostaria de saber se cadastrando o usuário no BPC e ultrapassando a renda per capita de um quarto do salário mínimo, o cadastro único será o mesmo e terá o benefício cortado? Se após o cadastramento da renda do BPC, que é uma ação obrigatória da família de estar informando todas as rendas que ela tem, um quarto de salário mínimo não leva ao cancelamento do benefício dentro do período de validade até outubro do ano que a família for público da revisão, porque ela vai estar abaixo do limite de meio salário mínimo. Contudo, após 31 de outubro, essa renda permanecendo em um quarto de salário mínimo, sim, levará ao cancelamento do benefício. O Rogério Soeiro, do Ceará, pergunta. Queria saber a respeito do problema que ainda persiste nas transferências das famílias de município, ou seja, de um município para o outro, pois o benefício acaba sendo cancelado e aí não migram para um novo município. Isso vai ser resolvido quando os valores retroativos vão ser pagos como? E, ao mesmo tempo, ele quer parabenizar pelo trabalho em relação à nova versão, versão 7, que, segundo ele, tem melhorado muito o trabalho. Esse caso específico, que famílias mudaram de domicílio, tem uma quantitativa de cerca de 47 mil que, sim, tiveram seus benefícios cancelados indevidamente pelo sistema. Esse problema já foi identificado, essa falha foi corrigida. A nossa perspectiva é que, se não para a folha agora de agosto, em setembro, essas famílias já terão sua situação regularizada e o retroativo, essas parcelas que foram canceladas indevidamente serão também pagas junto, provavelmente, em setembro, a nossa perspectiva. Fernando, a pergunta vem de Osasco. Ana Fátima Castro pergunta o seguinte. Cadastros com mais de 4 anos sem atualização após inúmeras tentativas de encontrar a família. O benefício continua liberado e ela quer saber o que ela faz. Bloqueamos o benefício ou excluímos o cadastro? Bom, nessa questão específica, acho pouco provável de que a família continue sendo beneficiária do programa Bolsa Família, porque, de fato, a regra é de que o cadastro da família esteja atualizado. Mas, olha só, o município buscou essa família durante 48 meses, utilizou vários recursos para encontrá-la e não a encontrou, ele tem todo o respaldo para realizar a exclusão do cadastro dessa família. E, se porventura ela for beneficiária de algum programa, o benefício será cancelado. Roberto, Maria Matuchak, não diz a cidade e nem o Estado, mas, enfim, ela diz, sou coordenadora do Cadastro Único Bolsa Família, agora sim, de Aracruz, no Espírito Santo. Gostaria de saber qual a meta de atualização cadastral. Tem um percentual que devemos atingir anualmente? Cada município recebeu uma lista com público de beneficiários que devem fazer a revisão, para 2011 até 31 de outubro. No caso desse público, 100% tem que passar pelo processo de revisão cadastral e atualizar seus cadastros. Não há uma meta, não há um percentual abaixo desse valor que foi informado aos municípios. Obviamente, não tem quantas famílias de Aracruz vão passar por esse processo agora, mas 100% deve passar dentro dessa lista que o município recebeu. Ela tem uma outra dúvida, que é o seguinte. Todas as pessoas com renda de até 3 salários mínimos per capita podem ser inscritos no Cadastro Único. Porém, com até R$ 140,00 de renda per capita, a família é encaminhada ao Bolsa Família. E até meio salário mínimo, a família tem direito a ingressar em quais programas? Para aquelas famílias que têm renda de até 3 salários mínimos, são encaminhadas a quais programas? Até 3 salários mínimos é a linha de corte hoje do programa Minha Casa Minha Vida. A ampliação do Cadastro Único foi em função do programa Minha Casa Minha Vida, lançado ano passado, ano retrasado. E é esse o programa que a família tem acesso com a renda fora dos R$ 140,00 da renda do Bolsa Família. Além do BPC e uma série de outros programas, mas especificamente desse de 3 foi em virtude do Minha Casa Minha Vida. Fernanda, não tenho o nome da pessoa, mas a pergunta vem de Maracanau, no Ceará. Existe algum problema se o somatório das despesas forem maiores que o somatório das receitas declaradas pelos usuários? Caso o usuário declare não ter nenhuma renda e apenas despesa, o que fazer? Bom, mais uma vez, é importante destacar que o que é registrado no Cadastro Único é autodeclaratório, ou seja, o que a família informar é o que deve ser registrado. É provável que exista esse caso em que uma família não tenha renda, mas que ela tenha despesa. Em todo caso, sempre que o município ou o gestor municipal, o entrevistador, ele tem alguma dúvida sobre se aquela informação relacionada à renda que a família prestou, ela está, ela é verídica, ela se confirma, sempre que ele tem essa dúvida, ele pode utilizar o recurso de encaminhar um técnico da Prefeitura, da Secretaria, para fazer um parecer sobre essa família, para avaliar se, de fato, ela tem aquelas despesas e não tem nenhuma renda para arcar com aquelas despesas. As aplicações, tanto a versão 6 quanto a versão 7, elas apenas mostram um alerta para o técnico que está fazendo o cadastro da família, indicando que a despesa é maior do que a renda informada. A priori, isso é só um alerta para o gestor, para o entrevistador, mas não tem nenhuma implicação negativa nos benefícios que a família, porventura, receba. É apenas um indicativo para que, talvez, a situação da família seja melhor averiguada. Ok. Roberto, a pergunta vem de São José do Egito, em Pernambuco. Também não tem o nome de quem pergunta. O que fazer com os benefícios que estão na revisão cadastral e foram bloqueados por descumprimento de condicionalidade, sendo que os mesmos tiveram apenas uma advertência ou constam na lista de não localizados? O processo de condicionalidade gera advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento. O bloqueio especificamente citado, no caso de descumprimento de condicionalidade, ele é válido por um mês. Então, mesmo que a família descumpra a condicionalidade, venha a ser bloqueada ou suspensa e seja público da revisão, ela continua com a obrigatoriedade de, sim, fazer a sua revisão, sua atualização cadastral. Uma coisa não interfere na outra. Bom, nosso tempo, infelizmente, já se esgotou e as perguntas que não foram respondidas aqui vão estar no site do programa Bolsa Família, www.mds.gov.br barra Bolsa Família. É só você ficar atento e a sua resposta vai estar lá. Bom, vamos agora, então, às considerações finais dos nossos convidados. Eu começo com o Roberto Pujo. Eu queria agradecer a participação de todos os gestores, agradecer a oportunidade da NBR de nós estarmos conseguindo fazer contato com gestores no país inteiro, tirando as dúvidas, agradecer as perguntas. Estamos totalmente à disposição no Ministério para novas questões. A gente sabe que há um volume muito grande de informação que os gestores têm que absorver e aprender a respeito do programa. E o Ministério vai estar sempre aberto a dirimir todas essas dúvidas e trabalhar junto com os gestores e os técnicos que fazem o programa funcionar nos municípios. Fernanda? Bom, eu também quero agradecer a participação de todos. Na verdade, uma circunstância como essa é muito importante para a gente, porque a gente utiliza isso como um subsídio para melhorar a gestão do cadastro único, para melhorar a gestão também do programa Bolsa Família. E assim como o Roberto destacou, nós nos colocamos à disposição dos municípios, sempre que eles necessitarem, nós estamos à disposição. Obrigada a vocês, então, pela participação na teleconferência. Bom, e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e também a nós pela parceria. Um bom dia para você e até a próxima teleconferência.